Depende de nós Quem já foi ou ainda é criança Acredita ou tem esperança Quem faz tudo pro mundo melhor Depende de nós Que o cerco esteja armado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sem que a gente precise sonhar Que os ventos cantem nos galhos Que as folhas bebam ontalho Que o sol discutirem mais as manhãs Depende de nós Se esse mundo ainda tem cheio Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Que os ventos cantem nos galhos Que as folhas bebam ontalho Que o sol discutirem mais as manhãs Depende de nós Se esse mundo ainda tem cheio Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Depende de nós Se esse mundo ainda tem cheio Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Depende de nós Quem já foi ou ainda é criança Que acredita ou tem esperança Quem faz tudo pro mundo melhor Depende de nós Que os ventos cantem nos galhos Que as folhas bebam ontalho Que o sol discutirem mais as manhãs Depende de nós Depende de nós Se esse mundo ainda tem cheio Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Se a vida sobreviverá Que as folhas Que as folhas bebam ontalho Que as folhas bebam ontalho Que o sol discutirem mais as manhãs Que as folhas bebam ontalho Que as folhas bebam ontalhol Que as folhas bebam ontalho Que o solindo Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Se a vida sobreviverá Depende de nós Se esse mundo ainda tem cheio De nada Te da vidacal Depende de nós Se o homem tem pinto, se a vida sobreviverá. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança. Que acredita ou tem esperança. Quem faz tudo pro mundo melhor. Depende de nós. Depende de nós.